Vai! Essa é sua ou não, amiga Amandutra? A loja que me veste Brasil Modas Minha vaqueira é Larissa Vaqueira Léo Vaqueiro Rico Eu voltei no Instagram Dando um ar de vaqueirão Mas na hora carro o boi derruba ele no chão Quando pede o boi na faixa A culpa é do barbisteira Mas na boca dele o vaqueiro E lá tem besteira Eu voltei no Instagram Dando um ar de vaqueirão Mas na hora carro o boi derruba ele no chão Quando pede o boi na faixa A culpa é do barbisteira Mas na boca dele o vaqueirão E lá tem besteira Ei Vaqueiro Ei Vaqueiro Tá todo mundo sabendo que tu tem fama de ruim Ei Vaqueiro Ei Vaqueiro Tá todo mundo sabendo que tu tem fama de ruim Ei Vaqueiro Ei Vaqueiro Tá todo mundo sabendo que tu tem fama de ruim Ei, Raqueri, ei, Raqueri Lá todo mundo sabendo que tua fama é de ruim Qual é o meu parceiro? Paloma Oliveira Cucu dos iPhones Parceiro de Salveiro do Paredão Café em CDs Lá no céu Tem foto no Instagram Prando um rádio Raquerão Com mais da hora que a rua foi derruba ele no chão Quando perto foi na faixa Com praia do Bardo Estrela Com mais da boca dele o Raquerinho lá tem besteira Tem foto no Instagram Prando um rádio Raquerão Com mais da hora que a rua foi derruba ele no chão Com mais da hora que a rua foi derruba ele no chão Com mais da hora que a rua foi derruba ele no chão Com mais da hora que a rua foi derruba ele no chão Com mais da hora que a rua foi derruba ele no chão Com mais da hora que a rua foi derruba ele no chão Com mais da hora que a rua foi derruba ele no chão Com mais da hora que a rua foi derruba ele no chão Com mais da hora que a rua foi derruba ele no chão Com mais da hora que a rua foi derruba ele no chão Com mais da hora que a rua foi derruba ele no chão Ei Raqueri, tá todo mundo sabendo que tu tem fama de ruim Ei Raqueri, ei Raqueri, tá todo mundo sabendo que tu tem fama de ruim Antônio, Fernando Souza Trava, vai, trava o Baby Mix, o filho do rei, vai pro seu dedo em cor Eduardo Pérez, Pachoso, P3 Incorporações, mais um do Balbote, vai O agente se conheceu, guarda quem já tá Foi derrubando, foi o sonar, que pancada Acionando e aplaudindo, chamando atenção Não demorou e já ganhou meu coração A gente se conheceu, guarda quem já tá Foi derrubando, foi o sonar, que pancada Acionando e aplaudindo, chamando atenção Não demorou e já ganhou meu coração Eu disse, não, meu cavalo, alazão Ela gritando, vai, raqueiro, campeão Batia assim, colocou o boi no chão E a gente foi comemorar no caminhão O caminhão balançando, o ok já tá rolando E a gente só chamando O caminhão balançando e o juiz vim chamando E a gente só chamando E a gente só chamando O caminhão balançando, o ok já tá rolando E a gente só chamando O caminhão balançando e o juiz vim chamando E a gente só chamando E quer joias, fazer do norte Eu passei o prazo em divulgações Daniel, divulgações oficial Início, joias O a gente se conheceu, guarda quem já tá Foi derrubando, foi o sonar, que pancada E aplaudindo, chamando E atenção, eu demorou e já ganhou meu coração O a gente se conheceu A vogueirada, foi derrubando E o sonar, que pancada Sonando e aplaudindo, chamando E atenção, eu demorou e já ganhou meu coração Eu disse, mandei meu cavalo, alazão E ela gritando, vai vaqueiro campeão Batia sem, colocou o boi no chão E a gente foi comemorar no caminhão Para o caminhão balançando O ok já tá rolando E a gente só chamando O caminhão balançando E o juiz vim chamando E a gente só chamando Para o caminhão balançando Para o que já tá rolando E a gente só chamando O caminhão balançando E o juiz vim chamando E a gente só chamando Guarda o som da Lourdes O quadro deixou no baixinho do meu Ceará O equipamento sorrido, a minha equipe, rapaz Pedra, as pontas, o chão E de divulgações Eu dou divulgações Paredo, Ronald Pisa Dilton Oliveira Adiola, o verde FM Quarto pagão Se minha vaqueira não voltar Sem ela a minha vaquejada Nunca vai ser a minha Don't divulgações Descobri que o meu cavalo Tá passando um dia de tristeza O anel locutou Quando me vê Me perguntar por ela O meu esporte Só terá sentido Se eu me vejo Que o meu cavalo Que o meu cavalo É a minha vaqueira não voltar Eu deixo de correr Foi pra correr atrás dela Porque na pista Minha melhor bate ter ela E no meu quarto É a vaqueirinha mais bela Sucesso Essa é sua Gabriel Cabral Compostor Tamo junto Sim O Aquecson Vieira Fora meu parceiro Matheusinho do Pichadá Tiago Mato Peça Ziz Souza Paraíba Vem ela a minha vaqueirada Nunca vai ser a mesma Descobri que o meu cavalo Tá passando um dia de tristeza O anel locutou Quando me vê Me perguntar por ela O meu esporte Só terá sentido Se eu me vejo Tinho do lado dela O meu cavalo Queira não voltar Eu deixo de correr Foi pra correr atrás dela Porque na pista Minha melhor bate ter ela E no meu quarto É a vaqueirinha mais bela Então que divulgações Se deputem O meu cavalo Queira não voltar Eu deixo de correr Foi pra correr atrás dela Porque na pista Minha melhor bate ter ela E no meu quarto É a vaqueirinha mais bela O meu forrozeiro do Icó Em nome de fachos Proficiador do Icó Pé do Apex Pedreiros Informações Para Bery Lardou Pra Ketum Vieira Vou dar um abraço Como o raqueiro do Icó 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 Eu nasci na cidade, mas me fui fériou Aqui sou conhecido como raqueiro doutor Aqui na minha fazenda eu tenho gado de montão E todos meus calabos são vestibular razão A inveja não me alcança porque não sou invejoso Com suor do meu trabalho eu me tornei vitorioso Eu estive de velho e me tornei dando sensação Tô mudando meu estado pra raqueiro barão O raqueiro barão, raqueiro barão Meu estilo é diferente, eu tô virando sensação O raqueiro barão, raqueiro barão Meu esporte é raquejado até o barão foi no chão E o raqueiro barão, raqueiro barão Meu estilo é diferente, eu tô virando sensação O raqueiro barão, raqueiro barão Meu esporte é vaquejado até roubar o boi no chão